O preço das excursões aumentou? E o preço dos cruzeiros aumentou? Você já fez uma análise disso? E a Costa Cruzeiros que a gente está vendendo cruzeiro argentino-uruguai, será que ela está dando, peitando o governo federal? E a MSC, será que ela se precipitou em cancelar e mudar seus roteiros de cruzeiro argentino-uruguai no Preciosa e Esplêndida? Por falar nisso, a MSC, eu vou mostrar para vocês hoje o novo roteiro da MSC Esplêndida. Na retomada dos cruzeiros lá no Caribe, nos Estados Unidos, tem havido alguns cancelamentos e quero conversar com vocês sobre isso. Roda, vinha! Salve, Marujos! Aqui é o Bernardo, fui tripulante de diversas companhias de cruzeiro, naveguei por todos os sete mares, sou autor do Guia de Cruzeiros e Posto Brasil, publicado pela Folha de São Paulo, e agora estou com a agência de viagens especializada em cruzeiros marítimos. Zarpou! Salve, Marujos! Tudo bem? Bernardo da bpcruzeiros.com. Eu vou agora invertir para essa câmera aqui. Então, para começar, o seguinte, Costa Cruzeiros continua vendendo os cruzeiros argentino-uruguai, mesmo o governo federal tendo decretado que não pode ter cruzeiros saindo da costa brasileira para o exterior. A MSC já divulgou o tinário do Splendid. Deixa eu diminuir a imagem aqui que eu mostro para vocês. Essa aqui é a de cotação, que eu vou mostrar para vocês que preço de cruzeiro não mudou tanto como todo mundo fala. Eu acho que às vezes a gente tem que ter parâmetros, assim, cada um tem seus parâmetros, tem suas regras, mas a gente tem que ter um parâmetro coerente na hora de afirmar que o preço dos cruzeiros aumentou. Estou entrando aqui no sistema de reserva da MSC. Acredito que vocês não são familiarizados com isso. Acesso somente para agentes de viagens. E aí nós vamos ver aqui o itinerário do MSC Esplêndida. MSC Esplêndida, vamos colocar para janeiro que é certeza que ele vai estar aqui no Brasil. Que é um roteiro do Brasil, não tem que ficar colocando país, porto de embarque, nem nada. Então vocês vão ver o itinerário do Esplêndida. O itinerário do Esplêndida é esse aqui. Em vez de Argentina e Uruguai, ele vai para Porto Belo, Camboriú, Ilha Bela e Cabo Frio. Agora a gente tem que aguardar o itinerário do MSC Preciosa, que ainda não foi divulgado. Para a MSC Cruzeiros, eu não sei se ela se precipitou, se ela pode voltar atrás. Eu só sei que a Costa, com esse posicionamento da Costa, está tendo muitas vendas da Costa para roteiros de Argentina e Uruguai, mas aí o agente de viagem vai ter que ficar cauteloso, vai ter que ver se vai acontecer o Cruzeiro ou não. Porque ele pode estar comprando um Cruzeiro que vai ser cancelado mais tarde. Então é um jogo duro para a pessoa que não gosta de cancelamento e está comprando, de repente, sei lá, gato por lebre. Mas de repente eu posso estar mordendo minha língua aqui também. O protocolo já saiu no voucher da MSC, nós recebemos um voucher hoje, então eu vou estar mostrando para vocês no próximo vídeo a respeito desse voucher. Achei muito interessante nos pontos lá do protocolo, mas não vou colocar nesse vídeo, senão vai ficar muito longo. Uma outra grande novidade para o próximo vídeo é a temporada, não sei se é o próximo vídeo que eu tenho que esperar, mas a temporada 22, 23 da MSC Cruzeiros vai ser lançada ainda esse mês. Essa novidade é quente, hein? Com relação às excursões, deixa eu aumentar aqui o vídeo, que eu estou falando mais com vocês e não está dando certo. Agora falar das excursões, eu estou aprendendo muito ainda a manipular as câmeras, então eu peço desculpa a vocês. Eu nem estou falando das cotações, eu achei as cotações aparecendo aí. Com relação às excursões, elas sim, como sempre foram mais caras, mas você justifica isso aí, que tudo aumentou de preço. Gasolina aumentou, sei lá, 40%, bebidas, supermercado, então nem se fala, tudo subiu, então as excursões, eu acredito que subiu pouco, mas continuou sempre caras, sempre tiveram fama de serem caras, porque está incluso o transporte, incluso o seguro, se acontecer alguma coisa e etc. Mas agora para vocês não ficarem muito chateados com isso, eu vou mostrar para vocês hoje que o preço dos cruzeiros não variou tanto, não aumentou tanto como todo mundo está falando, tá? Olha na tela aí. Vou colocar aqui no cantinho e eu vou explicar como é que é essa tabela. Isso aqui eu fiz um download do nosso sistema de reservas, tá? E eu coloquei aqui o seguinte, os cruzeiros de sete dias, tá? No MSC e Costa, para dois passageiros, dois marujos e cabine interna, tá bom? Então vamos começar primeiro, isso aqui é o preço da geral, na geral. Eu vou colocar inicialmente aqui, os preços da saída... Vamos colocar os cruzeiros que zarparam em janeiro de 2017 e dezembro de 2017. Vamos ver. Ó, já está selecionado aqui. Média de preço, cinco mil novecentos e vinte e quatro reais. Vou até anotar aqui. É a média de preço para a temporada 17 e 18, tá? Agora vamos ver na outra temporada. Então a gente vem aqui, seleciona, tira. Aí vem 2018, janeiro, fevereiro e março. E 2019 a gente só pega o mês de dezembro. Vamos ver. Ó, a média passou para cinco mil novecentos e oitenta e sete. Na temporada 18 e 19. Aumento ínfimo, né? Agora nós vamos ver agora para a temporada... Para a próxima temporada. A temporada seguinte aqui é de dois mil e... Vou botar dois mil e vinte e um. Janeiro, fevereiro e março. E vamos colocar dezembro de dois mil e vinte. Tá? Aí deu seis mil cento e noventa reais. Agora para a temporada de agora. Aí nós vamos colocar dezembro de vinte e um. E vamos colocar janeiro, fevereiro e março de vinte e dois. Média de preço seis mil e setecentos e dezenove reais. Subiu um pouco o preço, mas você ainda... Na hora que você coloca aqui o preço dos cruzeiros, você ainda encontra muito cruzeiro na ordem que eu sempre falo. De cinco oitocentos a seis mil e setecentos reais. Certo? Mas teve um aumento, sim. Pelo menos vocês veem que eu coloco tudo ao vivo e a cores e eu não tento manipular a informação. Vocês viram pela minha cara que eu fiquei um pouco surpreso. Mas por que eu fiquei surpreso? Porque eu ainda vejo... Tá vendo aqui na tabela? Ainda vejo para essa temporada que ainda tem muitos cruzeiros na ordem dos seis mil e sete mil. Cinco mil e tantos reais aqui. Ok? Agora, com relação a cancelamentos. Vocês... Bom, isso está sendo divulgado mais lá fora. Aqui ainda não chegou em peso. Porque na hora que chega aqui num G1 da vida, etc. Aí todo mundo fica alarmado. Então, antes que vocês se alarmem em relação a isso... Quer dizer o seguinte... Os cancelamentos cruzeiros que estão acontecendo lá fora... Principalmente com relação à interrupção de algumas escalas. Como eu falei no vídeo passado, que a Jamaica teve um surto de... Aumentou o nível de risco de Covid. Então, os cruzeiros desviaram da Jamaica e foram para outros portos. Agora está acontecendo com Barbados. Alguns cruzeiros estão sendo cancelados, por exemplo, da Califórnia. Ou de portos que tem pouca oferta de cruzeiro ainda no momento. Porque ainda você tem que zarpar com os navios... Porque tem um custo muito grande com os navios. Razoavelmente com passageiros, com tripulantes e mantimentos. Então, você tem todos... As companhias de cruzeiro estão tendo esses três desafios. Certo? Então, onde não está tendo público, eles vão lá e remanejam o navio para outro itinerário. E fazem a remarcação. Isso tudo, gente... Tem gente que fala... Não, mas é safadeira das companhias de cruzeiro. Aqui não sei o quê. Mas é a questão da pandemia. Elas têm que sobreviver e também têm que acatar a legislação do governo ali do porto que eles vão atacar. Eles têm que seguir aquilo. Então, através disso, fica ali peneirando e tentando voltar ao cruzeiro gradativamente. Agora, aqui no Brasil, nós tivemos o primeiro, por assim dizer, susto de não ter Argentina e Uruguai. E nós vamos ficar somente navegando na costa brasileira. Não vai ter, por enquanto, nem a travessia Europa-Brasil. Travessia Brasil-Europa, ainda vamos ver o que vai acontecer. Porque eu acho que, de repente, eles podiam liberar, ou falar que pode ter a chance, se for tudo um sucesso dos cruzeiros aqui no Brasil, aceitação, comportamento público, etc. Porque tem muita gente que compra online sem orientação nenhuma e fica aquele monte de reclamações. Principalmente aí você assistindo os vídeos, vocês têm direito de colocar a sua frustração aí. E eu gosto disso, gosto de saber muito de vocês, mas você vê que são pessoas que compraram ou com agência de viagem que não é especializada em cruzeiro ou compra diretamente online e fica a mercê do 0800 da companhia de cruzeiro. E aí embarca totalmente e fica totalmente insatisfeito. Mas eu estou aqui para orientar vocês. Beleza, Marujos? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí pelos efeitos especiais, mas é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Tem que ajustar a luz, etc. Mas aí o próximo vídeo eu vou falar sobre... Vamos ver, quem sabe a gente já tem a temporada 22, 23 que a MSC vai lançar ainda esse mês. E também tem uma outra surpresa aí que eu falei para vocês. Vou deixar para o próximo vídeo, beleza, Marujos? Valeu! Até!